A Reserva Federal dos Estados Unidos aumentou os juros para 5,5%. Uma subida de 25 pontos base que coloca a taxa diretora em máximos de 22 anos. O limite superior do intervalo dos juros estava nos 5,25%. O aumento do custo dos empréstimos, anunciado esta quarta-feira pelo Banco Central norte-americano, surge para tentar arrefecer a economia e travar a subida da inflação. A medida surge após uma pequena pausa em junho no aumento dos juros e representa o 11º aumento desde o início de 2022. Apesar deste ciclo de subidas de taxas de juros, o mais agressivo nos últimos 40 anos da história da Reserva Federal dos Estados Unidos, a economia norte-americana mantém-se robusta com o desemprego ainda perto de um mínimo histórico. Esta quinta-feira será a vez do Banco Central Europeu revelar se também vai subir os juros. A previsão é de um aumento de 25 pontos base, colocando a taxa diretora nos 4,25%. Os bancos da zona euro registraram uma queda acentuada na procura de empréstimos às empresas, tendo atingido um nível mais baixo do que há registro. Uma situação semelhante verifica-se na procura de crédito à habitação. Mas o objetivo de situar a inflação nos 2% após os recentes máximos históricos deverá levar o BCE a anunciar uma nova subida das taxas. E aí E aí Obrigado.